E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa querida série de Kerber Space Programming Bem galera, estudei um bocado bom sobre o Kerber Space Programming, tá? E eu aprendi algumas coisas aí pra fazer um avião, eu consegui fazer um avião só que eu não tenho os equipamentos todos ainda necessários pra não fazer um avião decente, ok? Então meu avião ainda não ficou muito bom, tem algumas coisas pra ajudar nele ainda, mas eu vou mostrar pra vocês como ele está no momento E não vai ter como utilizar esse avião pra fazer aquelas missões pra ir lá do outro lado do planeta Porque pra mim ir lá do outro lado do planeta num tempo hábil, eu precisaria de um avião muito rápido, muito veloz Ele não consegue ser tão veloz a ponto de ser tão rápido assim, tá? Dá, dá, ele tem combustível, eu acho que ele tem autonomia assim pra chegar lá, mas demoraria muito tempo E mesmo se eu acelerar o tempo, vocês vão ver o que acontece se eu acelerar o tempo Enfim, vamos lá e vocês vão ver a nossa primeira criação que realmente voa aqui nessa porra Que é o, deixa eu ver, trem que a voa Exatamente, o trem que a voa Esse é o nosso querido avião E vocês podem ver, caramba, ele realmente parece um avião Realmente parece um avião Só falta primeiramente Nessa parte aqui Nessa asinha, né, que eu coloquei aqui O certo seria eu colocar, entre aspas Seria eu colocar uma haste Uma, duas hastes Uma haste horizontal Duas hastes verticais saindo dela E duas outras horizontais pequenininhas assim Que ele teria uma estabilidade muito, muito melhor Eu não tenho peças pra fazer isso no momento Além disso, também falta a rabeira do avião Que é uma parte extremamente importante pra dar estabilidade pra porcaria do bagulho E eu não tenho A única rabeira aqui que eu tenho pra ele É o único rabo que eu tenho pra ele aqui, né É esse aqui Que é muito grande E o que que acontece? Se eu colocar um rabinho desse aqui Enorme, desse jeito Na hora que eu for levantar voo Esse rabo aqui, ele acaba pegando Tá ligado? No chão Porque é um avião muito pequeno e muito baixo Pra um rabo tão grande Mais pra frente, obviamente Pode ser que Eu destrave rodas maiores, né Quando eu vou fazer avião de proporções maiores Aí sim, esse aqui pode ser útil Mas no momento não dá Então o jeito que eu consegui fazer É assim Obviamente que eu poderia sim Também tentar fazer tipo uma turbina, né Pena que eu não tenho uma turbina muito grande Pra colocar aqui atrás, né Mas eu poderia tentar colocar uma turbina Sim, fraga Que pelo menos aí ele ia ficar mais aerodinâmico Mas eu deixei sem mesmo Inclusive eu posso colocar até uma turbina dessa também É verdade, eu posso colocar uma terceira turbina Enfim, então vamos lá Eu vou mostrar aqui pra vocês Ele não é 100% seguro Ele não tá 100% estável Ele não tá 100% funcional Tá? Aquilo ali é o protótipo mais Tipo assim Legalzinho Que eu consegui fazer Com as peças que eu tenho disponíveis no momento Ok? Eu ainda preciso de fazer um rabo Pro nosso avião Porque sem uma rabeira aqui Fica muito ruim a estabilidade dele, certo? Principalmente na decolagem Porque ele começa a virar E ele vai da vez, entendeu? Se eu não controlar Ele fica parecendo uma fã de papel Parecendo aqueles aviãozinhos que você tá aqui Dá aqueles rodopiados no ar Pois é, exatamente Então vamos lá Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ele tá Obviamente o... A parte inicial aqui tá de boa Ele tá com uma estabilidade legal, certo? Em terra e tudo mais Por causa desse negocinho aqui Eu consigo virar ele, né? No chão Obviamente que numa velocidade muito rápida Ele vai virar E eu coloquei duas asas grandes Em conjunto com dois... Duas asinhas que se mexem Eu não vou saber os termos técnicos, tá galera? As coisinhas aqui É, ok Eu falei pra vocês que a coisa não está funcional Eu falei pra vocês que a coisa não está muito boa Não é mesmo? Eu ainda disse Mas ok, vamos lá Eu não vou mexer dessa vez Porque ali ele tava saindo da pista E eu meio que tentei levantar voo do jeito que dava, tá ligado? Mas, fato é que eu coloquei desse jeito, tá vendo? Então tem as pontinhas ali E essa aqui fica responsável pra mexer ele, enfim No eixo horizontal, né? Então agora a gente... Eu tenho que tomar muito cuidado na hora de levantar voo Porque é que nem eu disse pra vocês, galera Senão ele vai ficar... Ele vai dar uma vez, tá ligado? Com essa terceira turbina talvez ele nem vai tanto Eu não sei Porque essa terceira turbina tá bem na traseira, na real, né? Ou então talvez não vai adiantar porra nenhuma É, ele nem levantou voo, cara Agora ele levantou, mas aconteceu justamente o que eu falei, cara Aconteceu justamente o que eu falei Deixa eu voltar aqui então e deixa eu tirar essa terceira turbina que eu coloquei E não, eu não sou um cara especialista em termos técnicos da aviação, tá? Eu literalmente tô aprendendo agora, mano Eu tô lendo um manual gigantesco Eu nem li ele todo Em inglês, inclusive, que tá num fórum lá Pra me aprender o que eu tenho que fazer Como que tem com a aerodinâmica e tudo mais Pena que eu não tenho as peças todas pra fazer do jeito que tá lá descrito no manual Então eu meio que tentei fazer do jeito que tava Então o eixo de aerodinâmica junto com o eixo de massa tá certo Tá certinho essa parte Quando eu consigo levantar voo com ele, ele vai, entendeu? Ele vai, vai de boa Se eu conseguir levantar voo aqui, vocês vão perceber isso Ele vai tranquilo, ele fica estável no ar Mas, enfim, ele não tá funcional Não é aquele voo que você vai pegar pra viajar pra um outro país Não é mesmo, tá ligado? Tem que esperar ele pegar a velocidade, vai, pra sair do chão Ele tá muito ruim nessa parte, vai Eu acho que, na real Eu acho que eu já tenho quase certeza do que eu fiz Quer ver? Pera aí Deixa ele ir Aí, ó Ele saiu Ele saiu Tá, eu não taquei pra cima Mas vocês vão ver agora Agora vai funcionar Acredita em mim Na verdade, tem uma coisa que eu fiz antes Eu sei porque ele não tá voltando Não tá subindo Eu sei que tá diferente aqui Que ele não tá subindo Eu coloquei duas dessas asinhas aqui na frente Depois eu vou sair e vou mostrar pra vocês Inclusive existe um design mesmo de avião Desse jeito Só que eu acabei tirando ele pra ver se ele ia funcionar assim Eu não voltei as asinhas depois Mas é agora que eu tô lembrando Porque, enfim No dia que eu tô gravando esse vídeo Já tem dois dias que eu não abro o jogo Então eu meio que esqueci como é que tava o meu projeto Então no caso aqui, nessa parte Eu só vou deixar ele ir mesmo Ele vai meio que começar a planar Porque lá na frente a pista acaba E tem um declive E ele mantém, né? Ele vai manter Só dele manter ali Você já tem noção de que ele tem estabilidade no ar, tá ligado? Quer ver? Vamos esperar A partir do momento que ele sair do ar Já vou tacar pra cima Pronto Tá voando Estável Bonitinho Tranquilo Como eu falei pra vocês Se eu tacar muito pra cima Muito, muito pra cima Ele não tem muita estabilidade Porque ele não tem o rabo Ele não tem a rabeira lá Então, tipo assim Ele vai dar a vez Se eu tacar tudo Tem que ir devagarinho Aí ele vai ganhando altitude Bonitinho Se eu quiser fazer uma curva Eu consigo Taca ele de lado assim E vai fazendo assim Devagarinho Porque senão ele vai de uma vez Justamente por ele não ter o bagulho Ó, lá vai Fazendo a querida curva De forma bem, bem ineficaz Mas ele faz Inclusive Eu nunca consegui pousar ele Eu acho que Vamos tentar pousar ele? Vamos Inclusive ele também tem essa aqui Que é esse lemezinho aqui Pra tentar virar da forma horizontal O que não é o aconselhável Mas Enfim, né? Funciona também Quem jogava Ace Combat Aí no Playstation Mano Aquele jogo lá Era bom, hein? Vamos virar aqui Então Cara Eu não vou conseguir Pausar naquela pista Certeza Certeza que não vou conseguir E outra coisa também É que a autonomia dele De combustível Do jeito que ele tá Aqui já é muito grande Olha pra você ver Não gastou nada De combustível Nada Então, tipo Eu posso Basicamente Desligar os motores Aqui Ele vai continuar Planando Durante Bastante Tempo Mesmo Tá ligado Ele tem uma estabilidade Boa Tá ligado Tá voando Tá voando Essa porra aqui Tá voando Só falta Eu fazer ajustes Foda É que eu não tenho Aqui Um freio Uma maneira De dar O reverso Pra ele Meio que Parar melhor No caso É que eu não vou Parar na pista Vocês já devem Ter percebido Que não é Minha intenção Que parar na pista Eu vou tentar Parar em qualquer lugar Mesmo Só tô esperando Ele diminuir Um pouco Ali A A A velocidade Tá ok Não deu certo Na verdade Eu já tava freando Eu devia Primeiramente Deixar ele Entrar em contato Com o chão Pra depois Começar a frear Eu já entrei Em contato Com o chão Freando Então ele meio que Já dá aquele tranco Tem Aí ele foi embicado E explodiu a cabine Enfim A minha intenção Aqui era só Mostrar pra vocês Como é que tá O esqueminha aqui E agora eu vou mostrar Pra vocês Como é que tava Antes Eu tô mostrando Pra vocês os experimentos E as ideias Que eu tô fazendo Galera Porque as sugestões De vocês também Vão ser importantes Entendeu Muita gente me corrige E fala Faz isso aqui Isso aqui Isso aqui Cara Não sei o que Inclusive eu vou mostrar Pra vocês aqui O centro do thrust Que tem que ficar embaixo Mais pra baixo Pra ele conseguir levantar Na verdade Não obrigatoriamente Precisa ficar embaixo Mas é aconselhável O ponto de aerodinâmica Com o centro de massa Tá estável Tá ali daquele jeito Isso garante que Ele vai ficar reto Se ele tiver voando Entendeu Ele vai ficar retinho Retinho mesmo Fica estável E agora Tem essa parte aqui Que é o que eu tinha Que eu tirei Que é uma Pequenazinha Na frente Ah vocês perguntam Caralho Pra que essa porra É justamente porque Ela ajuda mais ainda No controle Da Tanto pra subir Ou descer Tá ligado Não Ela não vai ajudar No quesito De segurar As pontas Se o meu avião Virar de uma vez Que nem é O que eu tô falando Pra vocês Né Mas Enfim Eu acho que tá ao contrário Essa porra Né Na verdade Essa Bodega aí tá ao contrário Tá ao contrário Não peraí Ou é esse aqui Que tá ao contrário Não peraí Temos algo de errado Aqui Porque assim Ele não vai Ele não vai Ele não vai subir Assim nem fodendo Né Calma aí Acho que eu achei O erro Na verdade É Eu achei o erro Dessa porra Mano É um erro Lógico Porque é o seguinte Isso aqui ó Quando eu tô mexendo com ele É mano Caralho Quer ver Na verdade Posso tirar essa porra Volta Isso Beleza Tira isso aqui Tira isso aqui também É o seguinte O meu negocinho A O lemezinho Ele não pode ficar pra baixo Ele tem que ficar pra cima Pra essa porra pegar a volta Ele tem que ficar assim Eu tava fazendo assim Aí é óbvio Que ele não vai subir Caralho Assim ele não vai subir Assim ele vai grudar mais ainda no chão Tem que ser assim Eu acho que eu não tava fazendo assim Tava? Ou eu tava E eu tô ficando maluco agora Não sei Mas eu vou testar de novo Aumentar o Thrust aqui Eu acho que não Acho que eu tava fazendo o contrário Acho que eu tava botando pra baixo Ele É Agora eu tô começando A suspeitar Que teve erros aqui Não sei Agora eu tô na dúvida Ó Ó Calma 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 Já era né Meu amigão Enfim galera Foda-se Eu vou estudar mais um pouco A gente tem que desenvolver mais tecnologia Pra fazer isso aqui funcionar Decentemente bem Tá ligado Porque Não tá bom A gente não tem também equipamento Pra fazer um avião decente Tá ligado A gente faz um trem que voa Tá ligado Isso aqui voa 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 Não é seguro Não é funcional Mas voa Tá ligado Ele mantém a estabilidade no ar Quando ele consegue pegar voo Mas Enfim Se vocês tiverem dicas Também pra me fazer milagres Com as peças que eu tenho aqui Por favor Digam aí né A gente tá sempre Sempre aceitando Enfim Então o fato é que é o seguinte galera Depois que eu postei esse desastre nosso aí Que funcionou em partes Ele não consegue voltar vivo pro chão Mas ele funcionou A gente vai tentar agora Fazer a nossa primeira viagem orbital Para conseguir Chegar ao outro lado do planeta A gente vai literalmente Dar a volta ao mundo Sem Passar pelo mundo A gente vai Tentar ir lá Em alguma daquelas outras regiões Lá do outro lado do planeta Eu acho que é válido Eu mostrar pra vocês em vídeo Pelo menos Pegando um Deles lá Eu vou ter que fazer várias viagens dessas Já que eu não tenho um avião Pra fazer isso Eu vou ter que fazer várias viagens dessas Porque Enfim né Não tem opção O avião Ele não é funcional A ponto de chegar lá Na verdade eu conseguiria chegar lá Conseguiria sim Que nem eu falei pra vocês Ele tem autonomia Só que ia demorar muito tempo Tipo assim Eu teria que demorar uns 20 minutos Tá ligado Ele consegue chegar Na velocidade máxima De uns 130 metros por segundo O que É uma velocidade alta Mas pra dar a volta ao mundo Meu amigo E um tempo hábil Pra mim Aqui na vida real Mesmo acelerando O problema é que quando eu acelero o tempo A nave Ela perde a estabilidade Isso não é uma coisa que eu não mostrei pra vocês Eu queria mostrar Quando eu acelero o tempo Ela começa a ficar muito doida E ela cai Ela perde a estabilidade Ela cai Se fosse uma aeronave grande A chance disso acontecer Na verdade eu acho que seria bem menor Bem menor mesmo Porque quando você tem uma aeronave grande Você tem uma estabilidade geralmente muito grande Pra deixar essa aeronave estável Tá ligado E mesmo você acelerando o tempo E mesmo você acelerando o tempo ali Às vezes É a mesma coisa que acontece com foguete Foguete às vezes você acelera o tempo E você não sente diferença nenhuma Justamente porque ele é muito mais pesado Muito mais enorme Mas agora se você for com um negocinho pequenininho Que nem a nossa avião lá Fode tudo Enfim Então vamos lá Vamos dar um launch aqui E vamos tentar chegar lá do outro lado do mundo Pra uma viagem orbital Nosso objetivo aqui não é fazer uma órbita Não é fazer nada E sim chegar lá do outro lado Então a gente tem que basicamente ver aqui Em que ponto a gente quer que a nossa órbita fique Certo? Porque a gente vai ter que priorizar isso aí, né? A gente vai ter que tombar o avião aqui Logo no início Pro ponto que a gente quer Que a nossa órbita fique Então basicamente a gente tem Ah, ó Esse aqui é fácil, tá? Esse aqui ele é muito fácil Porque ele é reto Então tipo assim Se a gente chegar a linha do Equador aqui A gente sai ali, tá? Então esse aqui é bem simples Agora, esse aqui já não é tão simples, tá? Porque ele não tá na linha do Equador Ele já não é uma coisa reta, né? Não é só eu fazer que nem eu fiz com esse aqui Eu vou ter que corrigir a órbita, né? O que é possível também Não é tão complicado assim Mas é um pouco mais difícil Com certeza Então vamos lá Inclusive gasta mais combustível Então vamos lá Ahn Eu estou literalmente do outro lado do mundo Independente da rotação do planeta O ponto que eu saio vai estar do outro lado Então Qual que é a trajetória melhor de eu fazer? Eu posso pegar tanto pra um lado Quanto pro outro, né? Eu posso pegar tanto pra ir no Pra leste Quanto pro oeste Mas vamos ver Qual que é o melhor aqui, ó Se você for cortar a terra ao meio No ponto que a gente tá Certo? Que é que seria aqui O leste seria mais Vantajoso pra gente, né? Com certeza Aqui, ó Pela direita aqui Seria muito mais vantagem Então eu acho que pela direita, né? Sim, sim Pela direita No caso Aquela direita ali Seria aqui, né? Ou não Esse que é o problema Peraí O polo sul é esse, né? O polo sul é esse Então se o polo sul é esse A gente tem que ir pra direita do polo sul Então tá certo É Não, peraí Esse Esquerda 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 Então o sul tá aqui Vamos colocar se ele tivesse aqui Tinha que ir pra esquerda Então é aqui, ó É aqui É esse 50 aqui, cara Confia no pai É ali, hein? Tá Primeiramente a gente tem que Fazer a coisa certa, né? Calma lá Tamo muito afobado Tamo muito afobado Deixa eu Peraí Esses dois aqui tá certo Junto com o principal ali Beleza Aqui Eu posso colocar esses todos aqui juntos De uma vez Tira aqueles ali Tira aquilo ali Beleza Certo Então é isso mesmo Vamos lá Vou tombar ele pro lado Como eu disse Pra tentar fazer ele ir pro ponto que eu quero É, ele não foi pro ponto que eu queria Mesmo assim, velho É, não foi nem de perto, mano Nem de perto Calma aí Vamos Vamos dar um revert de novo Vamos ter Primeiramente eu vou Na verdade Na verdade mesmo Eu vou tentar mandar ele reto Vamos ver O pior é que ele vai tombar pro sul Eu tenho certeza disso Não, agora dessa vez ele tombou pro norte Isso, volta, volta, volta Aí Pronto Consegui corrigir até o momento Até o momento Aí, beleza Ele tá indo pro ponto que eu quero Exato Não tá certinho Mas tá indo pro ponto que eu quero Dá pra gente corrigir lá em cima Depois que a gente tira o osso Ah, velho Não, eu esqueci de novo Galera Quer saber de uma coisa Eu vou cortar o vídeo Eu vou esperar a gente chegar lá em cima E aí eu volto Porque isso aqui vai ser uma situação Bem chata de fazer Tá ligado Ok, galera Primeiramente eu queria dizer que o lado que eu escolhi Era o lado errado Era o outro lado Não era o lado 50 Era 270 Que dá pra ver aqui Pela órbita que eu estou fazendo Que a gente vai pelo lado mais comprido Isso não quer dizer que falhou Até porque também a nossa altitude aqui ficou muito boa Nossa altitude aqui ficou em 1334 Aliás Nossa, 1334 Meu Deus, o que eu estou falando 134 mil Isso é uma altitude muito boa Isso sem gastar quase nada do meu combustível líquido Aqui do meu propulsor Então sim Tá bom Agora é a gente conseguir fazer Essa bodega chegar lá Primeiramente a gente tem que ajudar A nossa órbita tá boa Né É só eu basicamente colocar aqui no pontinho A gente regular um pouquinho aqui assim Ela já vai ficar na linha do Equador Já vai chegar lá tranquilo E eu não pretendo gastar todo o meu combustível No ajuste dessa órbita Porque chegando lá próximo Eu quero se desajustar Porque tem a rotação do planeta e tudo mais Se desajustar Eu uso o rostinho Pra dar esse ajuste Tá Enfim, vamos lá Eu tenho que esperar agora Essa bodeguinha Chegar lá nos Nos seus 130 mil Metros Acelerar aqui Tá chegando Beleza, tá ótimo Aqui já tá ótimo Então vamos lá Alargar essa bodega agora Vou ajustar aqui Junto com a linha do Equador Deixar esse verdinho aqui No ponto Beleza Ótimo Maravilhoso Agora é só largar Agora ela tá realmente reta Só largar essa bodega E ficar bem de olho ali no meu combustível Como eu disse pra vocês Cara, o pior é que eu vou gastar combustível demais Mano É, na verdade eu já tô começando a ter dúvidas Pra ser bem sincero Estou começando a ter dúvidas, dúvidas, dúvidas Sobre o procedimento dessa missão Ótimo Perfeito Tá bom A gente chegou num ponto aqui Peraí Eu ainda tenho que gastar mais combustível Pra largar um pouco, tá Ok Mais um pouquinho Ok Ok Do jeito que a gente tá aqui A gente tem uma órbita estável Tá E restou um cheirinho Um restinho De combustível no tanque Tá Um cheiro ali Isso é o suficiente Pra gente já conseguir Reentrar Na atmosfera Tá A gente já consegue Com isso Reentrar na atmosfera Inclusive Agora a gente também pode sair, né Aqui, ó No espaço Verdade, mano Coisa que a gente não podia fazer antes Porque agora eu dei upgrade lá no Nas construções, né Olha que coisa maravilhosa Eu consigo dar um ever report Yo Eu não vou sair daqui Porque se eu sair daqui Eu tô fudido Eu não consigo voltar pra essa Na verdade eu consigo Com os meus jatinhos Propulsores Mas eu não vou brincar com isso, não Não vou brincar com isso, não Eu vou ficar perdido no espaço E forever Alô e no vácuo Vou botar o SAS de novo E agora é só a gente esperar Né Bonitinho Chegar mais ou menos aqui próximo Como a gente agora tem uma órbita estável Independente da rotação do planeta A gente consegue reentrar Na atmosfera a qualquer instante Tá ligado A gente não tem muito combustível Então a gente na verdade tem que saber Calcular mais ou menos o tanto Que a gente quer, né A gente ainda tem esse problema Mas enfim Eu já vou inclusive salvar Aqui foi uma dica que vocês me deram Se eu apertar F5 eu consigo salvar o voo Muito obrigado pelos comentários E F10 eu dou load Então isso já consegue fazer aqui pra mim uma Uma economia de tempo boa Né Então vamos lá Vamos acelerar aqui Puff, puff Vamos passar o tempo Passa, 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 passa Se numa órbita a dois mil e tantos metros por segundo demora esse tanto Imagina de avião a cento e poucos metros por segundo Só imagina É, é muito tempo meu queridão Sério, você não vai querer esperar isso tudo Ok Então a gente já está chegando aqui Bem próximo já Agora o que eu vou fazer Eu vou primeiramente marcar aqui Onde eu tenho que ir E eu vou mirar pra esse local Cadê? Onde que é? Aqui não Eu acho que é do outro lado, né Na verdade Eu sei que esses pontos roxos aqui tem a ver, mano Aqui, ó Ele está aqui Então se eu acelerar aqui Eu tenho que ir do lado contrário disso Tá Seria mais ou menos algo assim Vamos lá Ó A gente já vai Diminuir a nossa órbita Na real eu acho que eu vou diminuir ela Depois eu vou corrigir ela na diagonal Foda é combustível, meus queridos amigos A gente não tem muito combustível Esse é o grande problema aqui Esse é o Esse é Esse vai ser a grande preocupação aqui nessa parada Agora eu tenho que virar essa órbita Acabou o combustível Puta que pariu Acabou o combustível, cara Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir pegar aquela porra Não vou Faltou, velho Faltou porra de combustível Se eu não tivesse sido tão alto Na Na órbita Talvez eu Tivesse economizado combustível o suficiente Para fazer essa porra Bem Eu acho que a gente não vai conseguir, tá Porque Apesar de passar muito próximo Saca só Tá vendo? Mas ainda é uma distância considerável Não vai não Não, não vai não Eu tenho que passar É em cima, né É por cima, inclusive É É a situação bem boa, na verdade Eu consegui fazer uma missão ali até sem querer Já Deixa eu ver aqui Essa aqui é a Jota's Fortune Deixa eu ver aqui Aqui, ó Esse aqui Abaixo Não é abaixo de 18 mil metros E não A gente não consegue nem ferrando A gente já pode basicamente desaclopar aqui, ó E já virar pro Pro ponto aqui E esperar a reentrada Basicamente Na verdade Eu acho que eu consigo fazer uma coisa que sim Calma aí Tem outra missão aqui Que talvez eu consiga engatar aqui Pra fazer Que é o teste do Do heat shield Eu tenho que estar na altitude Entre 50 e 62 mil metros A uma velocidade entre 2030 e 2450 Acho que eu consigo fazer esse teste agora É, eu consigo fazer essa missão Aí eu já desengato duas missões aí Pelo menos Que eu tinha que fazer Já tá ótimo A gente já consegue alguma coisa Vamos lá Vamos lá, meu garoto Vamos reentrar na atmosfera Caralho Vamos 62 mil metros Tá chegando Chegou Teste Eu tô na velocidade Que eles estão falando De 2030 A 2450 Tá certo, cara Não queria te falar Não queria te falar nada não Mas tá totalmente correto Tá Ué, por que ele não tá aceitando Mano Não tá aceitando Então Temos um problema Na verdade A gente tem um outro problema Que eu tô só com paraquedas também De novo, né Pra avaliar Ah, eu passei da Da altitude que eles queriam Ah, eu não detectou velocidade, cara Como assim, mano A velocidade tava dentro do Do que eles queriam Tá ligado E mesmo assim Não deu E tem um trem passando aqui Pé de cá Mano Esse trem tá passando em todos os vídeos Eu não tô entendendo Ele não era assim Agora ele tá sendo assim Tentar mover um pouquinho aqui Pra pegar só no hit shield Ai Que calorzinho gostoso Olha que lindeza que tá aqui dentro Você só vê o foguinho ali em cima Será que eu vou conseguir adentrar aqui Sem torrar nada Acho que sim Pela primeira vez Não vai explodir nada aqui É porque eu deixei bem centralizado Aqui, velho Ah, mas na verdade Ainda tem muita coisa Pra passar Tô muito rápido ainda Lá vai o meteoro Se aparecesse a mensagenzinha aqui Falando que eu tava passando em cima da região Que eu preciso de tirar o bagulho Isso é um milagre Isso é um milagre Isso é um milagre Mas não vai dar não É, acho que eu vou conseguir adentrar aqui Tranquilamente Nossa, porra Aguenta, hein Puta merda Eu nem acelerei o tempo não Porque eu quis Deixar mesmo, velho Pra mim ir controlando aqui Pronto, agora a gente pode dar um time warp Primeiramente eu vou tirar Esse paraquedas Que é o menorzinho Né Aquele paraquedas Mais parrudo Enquanto o outro Tá esfriando O outro esfriou Beleza Pode soltar Prontinho É Não morreu ninguém Que é uma coisa boa, né Imagino eu Mas não concluímos nossa missão Fomos falhos Fomos falhos Mas faz parte da vida Como eu falei pra vocês, galera Vocês lembram no primeiro episódio dessa série Que eu falei pra vocês Que esse jogo é de tentativa e erro Tá, aí pra vocês a prova, velho Tentativa e erro, mano Não tem como, tá Não tem como A gente vai tentar muito A gente vai errar pra caralho E vai ser sim Tá ligado? Vai ser sim Esse jogo, mano É isso É isso Eu vou cortar esse paraquedas aqui Pra até ir mais rápido Um pouquinho É, mas Vai do mesmo jeito Vamos, meu filho Nossa senhora E aí Pronto Chegamos na água Vou vir aqui Dar um Observe Mystery Go Que eu acho que eu nunca fiz, né Bom que eu consigo os pontinhos de ciência também, né Pelo menos Ó Menos paradinhos Eu consigo, mano Melhor do que nada 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 Então foda-se Entra a borda aí de novo E vambora Tá Ok, galera Então, no caso Acho que eu venci a esse vídeo por aqui Eu vou continuar estudando, tá Por favor, dêem dicas aí nos comentários Eu vou dar uma lida Eu vou dar uma lida nos comentários Que eu não li todos No último vídeo lá Eu não li Fiquei mais Invernizado lá Em tentar Ver lá o post do fórum lá Que eu achei Pra construir aviões O negócio é complexo, cara É muita coisa, tá ligado? Não é que é complexo Difícil de entender Até que entende Mas é muito, muita coisa Muito detalhe Muita parte teórica Você tem que estudar Você acaba estudando física, mano Você acaba estudando física pra caralho Pra entender as coisas Como funcionam nesse jogo Então é uma coisa difícil É uma coisa demorada Não é uma coisa difícil Mas é uma coisa demorada, entendeu? Demanda tempo de estudo De fato Mas, enfim Deixa eu só esperar sair aqui Pra ver quantas posições que a gente ganhou Talvez Dá uma ajudada boa aqui Pra gente Já pegar o próximo O próximo Kit, né De De coisa pros aviões, por exemplo Olha, a gente ganhou 24 pontos A gente consegue pegar mais uma pesquisa, hein Nós Nesse ponto que a gente tá A gente já consegue pegar mais uma pesquisazinha Então Muito bom Muito bom Agora Qual delas pegar? Temos várias Essas daqui não dá não Essas daqui é 90 Mas dá pra pegar essas daqui Advanced Rocktree Que é bacana Inclusive Então os tanques melhores Flight Control Que Eu acho que seria Uma das partes mais úteis Aqui pra gente Na verdade E o General Construction Que também é interessante Todos eles aqui Na verdade São indispensáveis Mas enfim Se vocês gostaram Por favor Deixa seu like Atenção se for isso Se você também te curtir Compartilhe esse vídeo Na página do Facebook O canal Tá na descrição E assim galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Fui